Começar o ano falando de evento bom é muito bacana. Recebendo aqui a minha nova casinha, meu camarada, cara que sabe muito de evento na nossa cidade. Inclusive, é um dos percussores, tá? Tudo começou com ele e até hoje o cara manda muito bem. Sandro Moura, guepardo! Amigão, que prazer receber você aqui, tá? Sempre muito bom ter a sua energia, sua tranquilidade e ter um profissional, o seu gabarito pra falar de uma coisa aqui tão legal que é evento que entretenha o nosso público que hoje não é só em campos, que a gente é transmitido. A gente tá no mundo todo. Isso aí, Fábio. Parabéns primeiro aí pela sua casa nova aí. Obrigado, meu amigo. Ficou muito bacana, muito aconchegante. Obrigado, querido. E é um prazer estar aqui com você. Até porque você é pé quente. Todos os meus eventos aí... Obrigado, meu amigo. Vou ter cedido no evento, eu venho aqui. Todos. Sempre falar dos eventos aí pro público que você tem. É um prazer também estar falando pra todos vocês aí em casa. E é uma satisfação hoje, né? Quando você me fez o convite, eu tinha outras coisas pra fazer, mas tem coisas que são mais importantes. E eu considero muito essa pessoa... Feliz. Obrigado, Sandra, também. E coloco como uma coisa importante, né? E por isso que eu tô aqui agora aqui. É um prazer. Primeiro que eu admiro você como empresário, como profissional, assim de tudo. Como quem sabe fazer um evento. O sapiência. Porque as pessoas que falam uma coisa e não cumprem, é bem difícil. Muitas vezes isso acontece. Todos os eventos que eu me conheço como gente, eu acho que você pode até me corrigir. Eu acho que eu cobri quase todos os eventos que você fez. 5 mil todos, foi 99%. Pode ter certeza, então, cara. E Sandro, o que fala? Você tem aquela área de cadeirante? O cadeirante tem privilégio. Tem ação solidária de doação de sangue que o nosso emocentro sempre ficou precisando. Tem ação, ele dá convite, ele ajuda as pessoas. Tem segurança? Tem segurança, sim. Tem posto médico? Tem posto médico, sim. É proibido a entrada de menor. É proibida? Sim. Então é muito bom você cumprir, andar dentro da lei. É, Fábio, eu acho que a credibilidade hoje de uma pessoa que mexe com pessoas, tanto no ramo de academia que eu tenho, de evento, é você ter responsabilidade e ser uma pessoa séria. Com certeza. Porque, como você falou aí, são 30 anos aí da marcação do Moro, tanto de academia quanto de eventos. Mas é uma estrada, né? Mas você pode acabar com isso rápido. Ah, pra você levantar demora pra caramba, pra acabar é isso. É, e você estraga 30 anos assim de uma forma, de um dia pro outro, né? Mas a rede social hoje tá tão aí, né? Tantas pessoas... Todo mundo é bonito, né, Sandro? Você põe uma coisa nesse dia que eu vi sozinho em meia hora. Ah, Fábio, eu vou te falar, eu vou ser sincero com você. Ele solta uma... Você quer seguir o Sandro da rede sociais? Aponta a tela no seu telefone, quer o QR Code aqui? Vai direto pro... Sandro Underline Guepardo. Tá aqui, ó. Tá aqui, só pra... Agora a gente modem, Sandro. Já apontou a tela, já vai direto pro seu Insta. O que acontece? Se não fosse hoje que a rede social, você sabendo usar a rede social, ela é uma potência, ela é uma grande coisa, ela é propagador de coisas boas para o seu negócio. E coisas ruins também. E coisas ruins também. Nós vivemos rodeados de pessoas ruins e negativas. Verdade. E pessoas que não podem ver o sucesso da outra. Verdade. Pessoas enquanto nós estamos trabalhando aqui agora, porque você está trabalhando. Oi, você parou o seu trabalho porque eu vim trabalhar comigo. E eu também estou trabalhando. Ah, você está divulgando o seu evento. Eu estou divulgando um evento, então nós dois estamos trabalhando. Claro, você está trabalhando. O Zé está trabalhando aqui. Está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Mas enquanto nós estamos trabalhando aqui, tem pessoas que não tem nada o que fazer. Depois vai chegar numa rede social, vai falar mal de você, vai falar mal de mim, vai falar mal do José. Então, tipo assim, a gente tem que ser muito mais forte do que isso. Absorver, né? Absorver. Porque essas pessoas, a estrada que elas percorrem não é nem uma estrada, é um precipício. Concordo com você. E nós percorremos uma estrada longa. Verdade. E essa estrada é uma estrada infinita. Porque é uma estrada do bem, é uma estrada que a gente só procura fazer o bem ao próximo. Só. É uma estrada que a gente trabalha com seriedade, como você falou em meus eventos aí. Tudo que é informativo nos meus eventos é cumprido no evento, né? Parte de segurança, parte médica, é tudo com o maior carinho. Com vocês da imprensa, você sabe muito bem, Fábio. Como somos fantásticos. Fábio, dá sim, vamos lá. Fábio, você vai gravar. Ele nunca me negou. Não tem essa. Nunca me negou, nem o artista até hoje. Eu nunca deixei de gravar um artista de evento de santo. Nunca posso falar isso pra você. Com certeza. Então, você já me falou isso em off, né? Já. Então, tipo assim, mas eu respeito que a gente tem um pelo outro. No dia que não der pra gravar, porque não sou nem eu. Claro que existe uma produção. Eu sempre entendi isso. Eu sempre entendi. E você sabe disso. Também é do meio também. Você conhece como é que são essas coisas. Mas, eu sempre procurei trabalhar da melhor forma possível, tanto na minha academia, quanto nos meus eventos. E hoje a marca Sando Moura é uma marca muito sólida na cidade de campo e região. credibilidade que eu soei muito pra ter essa credibilidade, né? Moramos numa cidade que a gente mata. Antigamente a gente matava um leão por dia. Hoje tem que matar os leões todos. Nada de morte animal. A gente aqui é proibido. Não, é a maneira de falar. Isso é uma apologia. Isso é o que a gente tá fazendo. É a maneira de falar. E hoje a gente tem que matar vários leões pra gente conseguir viver nessa selva. Entenderam aí, né? Selva e leão. Tem que matar muita gente. É verdade. Então, tipo assim, é complicado, né? Porque a gente rema, rema, rema e sempre tem gente puxando o seu pé. Não tem jeito, não. Mas, como a nossa remada é forte, vai puxar e a gente vai dar uma desbraçada na frente e vai conseguir sair dessa. Amigão, evento. Tem evento bom vindo agora daqui a três semanas já. São dois eventos, né? Não vou falar de um, de outro e do outro. Mas são dois grandes eventos. Grandes eventos. O primeiro, Fábio, é o Saia Rodada. Já veio a campos? Saia Rodada no estado do Rio, não. Ah, porque eu não tô lembrando de ter visto eles por aqui. Não, primeira vez no estado do Rio. Saia Rodada hoje é uma banda explodida no Brasil inteiro. E agora, tá vindo agora... Vai ser quando? 4 de abril. Cai no sábado? Cai no sábado. Que horas começa? A abertura dos portões na Multiplace às 22h30. Ouvinte estão vendendo aonde? Em todas as lojas de eggs. Ok. E pelo site da bilheteriedigital.com.br. Você pode comprar seu ingresso online também. Tá aqui também. Então, Saia Rodada. Qual o estilo maçã no forrozão? Saia Rodada é tipo um safadão. Legal, cara. É um forrozão. O pessoal que gosta mesmo do sertanejo, do forró. Eu não escutei, eu não vou escutar, cara. Ô, Fábio, é muito bacana. Saia Rodada agora tá passando direto na Som Livre agora, né? Globo. Eles foram pra eles, foram pra eles. É, na Som Livre. Eu vi o contato de sinal da Som Livre. É, toda hora passando na Globo. Eu vi no intervalo, no intervalo do Big Brother. É, isso. Exatamente. É uma banda que tava muita gente pedindo. E eu gosto de sempre tá inovando. E era o momento de trazer o Saia Rodada. As vendas já tão muito bacanas já do Saia Rodada. Vai ser um evento. Vai ter mais duas atrações. O Alex do forró e uma dupla do Sul do Espírito Santo. Tá fazendo o maior sucesso. É Gabriel e Engino. Que é muito bom, são bons demais. Então vai ser uma noite do forró, uma noite do sertanejo. Gostoso, cara. O forró do destino, né? Igual safadão. Igual coisa de raiz mesmo. Raiz. E esperamos vocês aí dia 4 na Multiplace. Que vai ser um grande evento. E quem não comprou seu ingresso, comprem. Já estamos virando o segundo lote já. Um já virou o segundo lote, já tá indo pro terceiro. E outro já virou o segundo lote já. Eu vou pedir pra vocês agora. Ô, Davi, bota um trechinho que você botar muito. O YouTube acaba cortando por direitos autorais da gravadora. Coloca meu e-mail na tela que a Sando Moura disponibilizou de dois convites para este evento pra vocês, tá? O nome vai estar na lista certinho, como sempre faz em todos os eventos, tá? Dois convites pra vocês. Solta um pouquinho de saia rodada aí. Sandro, já passei mal. Já passei mal. Saia rodada, Fábio, olha como eu conheci o saia rodada. Eu gosto de montar cavalo, faço prova de três tambores. Comecei a montar aqui no Neste Vire, no Aros do Seu Joilso. E eu tenho lá um animal lá e eu sempre tive um carinho. Sim, o nome dele é vice-presidente, você se postou. Farelíder. Exatamente, Farelíder. Farelíder. E é outro negócio, quem gosta de animal, gosta de gente. Quem não gosta de animal... É verdade, o outro jeito não é. Sai de perto que vai te dar uma pernada. Verdade. E eu sempre gostei desse meio também, o Caltre, esse meio rural. E comprei um cavalo pra mim há dois anos atrás. Coloquei aqui no ar do Seu Joilso, onde tem o Nivaldo, que é um dos maiores montadores de cavalo hoje. Ele que conta de arrafinha. É, arrafinha, exatamente. E é um treinador e competidor também, um dos melhores do Brasil. Olha lá. E vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui pro Seu Joilso. A pessoa queridíssima, onde eu tive o prazer de conhecê-lo. Justamente quando o meu cavalo foi pra lá, que o Aras é ao lado da casa dele. E é uma pessoa... É um ser humano incrível. Fina, pessoa fina. Verdade. E eu vou pra lá quase todos os dias e eu me sinto em casa. Na terapia, né? Na terapia, é. E tava montando direto, cheguei a fazer duas provinhas, mas agora dei uma parada. Mas vou voltar de novo. E eu conheci o Sarra Rodada, assim, há um ano e meio atrás, um ano e meio atrás. Mas a gente montando na pista, eu sempre levava uma caixa de som, botava num... Num pendrive. Num pendrive. Ou às vezes entrava num... Spotify. Spotify. Aí um falou assim, pô, bota o Sarra Rodada. Aí eu falei, pô, um ano e meio atrás. Sarra Rodada? Quando botou, sabe aquela coisa assim de... Eu, sinceramente, eu só vim conhecer depois que você anunciou. É. Bateu, eu falei, pô... E começou o Sarra Rodada crescendo no Brasil inteiro, crescendo, já tá na São Livre, na Globo. E a baixada toda aqui, Fábio. É até enlouquecida. É enlouquecida. Houve Sarra Rodada direto às praias no verão, ninguém ouvindo o Sarra Rodada nos carros. e a cidade. Então, eu falei assim, ah, não, vamos trazer o Sarra Rodada porque é uma grande banda, onde tá indo, tá esgotando os ingressos no Brasil e vamos fazer esse evento em campus aí. E dia 4 de abril vamos realizar... Na Multiplace. O desejo da calboizada toda aí. Segura, pão. Da galera que gosta de dançar arrochadinho. Aqui, mulherada, bota aquela Sarra Rodada aí. É, isso aí. E vamos aproveitar e quem não comprou seus ingressos, todas vão... Lojas de eggs. Ou então, na Belize Veteria Digital. É, e você adquire o seu ingresso e vai curtir o Sarra Rodada aí dia 4 de abril na Multiplace. E o próximo é um encontro esperadíssimo que o Brasil inteiro que teve oportunidade, só aconteceu esse show em três lugares. Um em Salvador. Aracaju. Aracaju e São Paulo. São Paulo. Nem no Rio de Janeiro aconteceu esse show. E vai ter um em Fortaleza agora também. Porque nós estávamos falando de arrepiar. Pois é. Só ia falar de arrepiar já. São três shows inteiros, Samba. O evento Encontro é o seguinte, eu vou explicar para as pessoas que estão em casa aqui. É porque todo mundo me perguntou, muita gente me perguntou. Como é que é a dinâmica do evento. Gente, olha lá, é Parangolé com Tony Salles, Harmonia do Samba, Xande, a turma lá. E Léo Santana. São os três interagindo no palco, é isso mesmo. É isso aí. O Encontro, já são três anos que eu faço o baile da Santinha. Vai ter esse ano de novo? Não. Aí, o baile da Santinha é da mesma empresa. Do Encontro. Do Encontro. O que é o Encontro? O Encontro é o Encontro dos três amigos, dos três fenômenos do pagodão baiano de Salvador, que é o Xande, Harmonia do Samba, Léo Santana e o Tony Salles do Parangolé. E eles são amigos. Resolveram fazer esse projeto. E esse projeto veio do Marcelo Brito, que é um grande empresário de Salvador, da Salvador Produções, onde fala o Salvador Fest. O maior nome hoje de Salvador em eventos. Que é o empresário do Léo Santana, do Parangolé e que é também, são os donos do baile da Santinha. Como eu fiz três baile da Santinha em campos, todos os três estourados. Você participou dos três. E eu falei assim, e quando eu vi o Encontro, esse projeto que foi lançado para rodar em alguns lugares no Brasil, eu cheguei e liguei para o Marcelo Brito. Eu falei, Marcelão, eu acho que eu tenho, entendeu? O privilégio de ter na minha cidade. É, uma moralzinha de levar. Eu sei que vocês não estão fazendo em cidade, estão fazendo só em capital, porque é um evento monstruoso. É muito grande. São muitas horas de shows, o Salvador. São quase quatro horas de show dos três juntos no palco. Eu vou contar como é que é essa história aqui. E o Marcelo Brito falou assim, Sandro, você quer saber de uma coisa? Você é barril. Barril em Salvador é um cara estourado, que sempre faz o evento. E eu tive três resultados do baile da Santinha. Muito bom. Inclusive o primeiro foi quando eu estava lançando o baile da Santinha e estava nascendo. O projeto estava nascendo o projeto. Eu acreditei, fiz e parei de vender ingresso na multiplex. Eu lembro. Então, tipo assim, é isso. Então, ele falou, Sandro, a gente não faz esse evento em cidade, porque é um evento muito grande. Mas como você é um cara muito corajoso, fez o bloco mais safadão, que também só faz em capital. Um grande centro. E nós vamos botar um encontro para a Campos. Vai ser dia 22 de maio. Já está ingresso vendendo? Não, vai começar a vender 11 de maio. Tá. Então, depois do sair a rodada, já começa a ser programado. Então, o que acontece? Fechamos um evento. Vai começar que horas, Sandro? Um evento desse? Vai começar às 22h30. A hora para acabar que eu não sei. Não. Não, 22h30, sim. DJ, é. É, mas tem uma com alguma nação. Agora eles no palco, meia-noite, meia. Que você não costuma atrasar com seus artistas, não. Nada, não. É porque esse evento é o seguinte. Nossos amigos e amigas que estão em casa e não assistindo. Esse evento não são três shows separados. É um palco simplesmente, que nunca foi montado em Campos, de 40 metros de boca. Só vocês terem noção. O palco que vocês estão acostumados a ver em Campos aí, que eu trago o Safadão, que tem o Gustavo Lima, que tem... Geralmente são 16 metros de boca. Já é grande. Muito grande. É o palco que os artistas pedem, os grandes artistas. Marília, 16 metros de boca. Esse palco tem 40 metros de boca. Você vai dar um trabalho desgraçado para montar isso. Vai ser... C-pop. Ah, um pop. Só lá cabe. Só lá cabe. É isso que eu ia falar. E são as três bandas juntos no primeiro palco. Mas é em cima de um palco? É um palco de 40 metros de boca. Eles intercalam entre o show? Não, não. E os três cantando junto. Que loucura, cara. Cada hora uma música junto. Os três juntos o tempo todo no palco. E cada hora um cantando a música. Mas tem uma banda base, né? Não, não, não. São as três bandas. Vem a banda do Parangolé, vem a banda do Almoninho do Samba, vem a banda do... Por isso que é esse palco imenso. Três bandas juntas no mesmo palco. Que loucura, hein? Lógico que eles têm lá o... Pra eles... É tudo ensaiado, então... O Rydlist. Então eles vão chegar, eles têm um rider dele lá e vão... E tem a pegada, cada música, a música tal, o Léo, a música tal, pá. E a banda de cada um já tem, já entra. Ah, já é o projeto ensaiado. É o projeto ensaiado. É um projeto, é uma coisa assim, muito bacana. E, gente, não é uma boa. Tem coisas na vida que acontecem uma vez só. E ver esses três juntos no mesmo palco, com quase quatro horas de show... É histórico. É histórico e a gente não vai ver mais, né? Porque é um projeto que tá aí, mas eles têm... Cada um tem a sua banda, tem a sua vida. E esse projeto roda muito pouco no Brasil, né? Eu tive o privilégio de estar trazendo esse projeto pra campus. 22 de maio. 22 de maio. Sabadão? Vai sair na sexta-feira. Zé, eu se prepare pra trabalhar sexta, hein? Sexta-feira, entendeu? Vão poder gravar, Sandro? Pô, já tá já fechado, já, pô. Não, porque com o Jandão, com o Léo, eu sou de casa. Já tá fechado, já. E é um prazer ter você lá, gravando o evento e gravando com os artistas também. Vai ser um prazer também. Tá aqui, ó, o e-mail na tela, que o Sandro também disponibilizou dois convites pra vocês agora, tá? Manda que eu vou passar pra lista do Sandro que ele vai colocar. Eu e o Zé, a gente já vai na mala junto, tá? Então, a gente já faz quadro do pacote. Então, são dois convidados que estão nos assistindo aí. Não é válido sobre a campus, não, tá? Pra você que tá me assistindo em campus, na região dos Lagos, região serrana, região norte e noroeste. Ô, Fábio, foi bom você ter falado aí, todas essas regiões aí. Já tem já, pro encontro, e pro Saia Rodada também. Saia Rodada aí já tem vã saindo de Kissamã, de Macaé, de ingressos comprados já, tá? E o Saia Rodada, o encontro do Saia Rodada. E o encontro já tem já quatro ônibus fechados. E olha que o encontro é 22 de maio. Vai passar tão rápido o Saia. É, quatro ônibus fechados já, da região dos Lagos, e Rio de Janeiro e Niterói. Então, tipo assim, quem gosta do pagodão baiano, não tem, vai ser uma coisa fenomenal. Olha o nome, o encontro. O encontro, o encontro dos fenômenos. E outra coisa, só pra as duas músicas do Carnaval de Salvador, com a Tatinho de Léo Santana, e ela não quer mais nada com ninguém do Parangolé, foi eleita as duas músicas do Carnaval de Salvador. E o churrasco do Armonia do Samba. Exatamente, e o churrasco do Armonia do Samba, que é um musicão que é top demais. Demais. Então, tipo assim, nós estamos pegando os melhores do Carnaval de Salvador, atual agora, e trazendo pra campus aí, dia 22 de maio, no Cepop, onde que, em um palco de 40... Ô, Fábio, a iluminação que eles pediram, a parte de LED, visual, é uma coisa assim, eu só faço projeto grande, mas vai ser o maior projeto feito na minha vida. Abusado você. É um palco tipo de vila mix, de garota VIP, é o tamanho do palco é esse, tá? Sô, Sandro, vou botar um pouquinho de pessoal pra vir em conta aí, pode ser? Tô, lógico. Solta aí, solta aí um pouquinho, só pra você ver a performance dos três mandando vir no palco. Solta aí, e e-mail na tela da VIC, tá valendo dois convites, solta aí. É disso que o povo gosta, é disso que eu tô falando a quebradeira, rolando a quebradeira, chegando, é disso que o povo gosta, é disso que eu tô... Tem no YouTube? É, o VT deles mesmo, da produção do encontro, mandou pra mim, pra gente aqui pegar, diminuir pra um minuto, pra rede social, nós fizemos uma... e como lá lançamos, ô Fábio, é aquela coisa de você ver e ele comprou o ingresso. Não tem como, é... Você sabe o preço dos ingressos? Olha, nós vamos começar aí, ô Fábio, já começamos... Tem área VIP, tem área Gold? Open Bar. Open Bar, Gold e Open Bar, a cerveja, vodka, refrigerante, água, tudo liberado, o evento de 16 anos em diante, logicamente, menores de 18 anos não podem usar bebida alcoólica, friso bastante isso nos nossos eventos. Se for dirigir, não beba, e se for, cultiva. Lá de Uber, gente, táxi, Uber, van, e de vã, e de outra coisa, é emprego pros caras também, taxista trabalha, Uber trabalha, as vãs trabalham, isso é muito importante, qual é a economia da cidade, eu fico, eu fico muito feliz quando eu faço esses projetos grandes, que às vezes eu vou pegar um táxi aqui em Campos, aqui, o táxi, pô, você que é Sandro Moura, rapaz, quando é que vai ter outro evento seu, rapaz, como é que a gente trabalha um dia de evento seu. Então eu fico feliz, e fora isso, Fábio, o encontro, é, já fez duas campanhas já, pra doação de sangue, uma de 50 ingressos e outra de 70, né, que já totalizou 120 ingressos já, pro Hemocentro, dois pra Ferreira Machado, então, além da gente trazer entretenimento, a Sandro Moura e o evento, trazer entretenimento pra cidade, emprego, um evento desse emprega mais de 500 pessoas dentro do evento, diretamente, fora ou indiretamente, a gente faz essas campanhas de doação de sangue aí, que ajuda demais, fora os ambulantes, fora as pessoas que estão trabalhando ali, somos indiretamente, é, é absurdo, né, e a gente conta aí, com o apoio de todos, e eu quero aproveitar o seu programa, Fábio, com a audiência que tem, é, pra agradecer aqui ao Ministério Público, Ministério Público, que dentro da legalidade, sempre ajudou esses eventos a acontecer, é, nos ouvindo, nos apoiando, dentro da legalidade, aproveitar, agradecer aqui ao comando da Polícia Militar, que sempre foi sensível a esses eventos também, colocando o policiamento na frente do evento, ao Corpo de Bombeiro, ao Comando do Corpo de Bombeiro, que sempre também, teve junto com a gente, tudo dentro da legalidade, a Guarda Municipal, é, Polícia Civil, então, eu quero agradecer a esses órgãos, porque, sem eles, nada acontece, sem eles nos receber, nos ouvir, e não dar credibilidade, nada acontece, e aqui nós temos um Corpo de Bombeiro de credibilidade, nós temos uma Polícia Militar de credibilidade, nós temos aqui um Ministério Público de credibilidade, uma Polícia Civil de credibilidade, a Guarda Municipal de credibilidade, e você tem um público fiel. E tem um público fiel, que merece esse, todo esse esforço, que, gente, não é fácil fazer um evento desse tamanho, financeiramente, é muito caro, e é uma responsabilidade muito grande. É trabalhar com os olhos vendados, né? É trabalhar com os olhos vendados. E outra coisa, Fábio, um palco desse tamanho, um palco, são mais de 10 dias de montagem. Fala o palco, é parte de som e luz, que é gigantesca. Então, é uma coisa, assim, que só sabe quem está dentro, e as pessoas que chegam na hora e vêem a grandiosidade do negócio. Então, quero convidar todos vocês aí, para o dia 4 de abril, o Saia Rodada, e dia 22 de maio, no C-Pop, no encontro de Fenômenos, Léo Santana, Harmonia do Samba, e Tony Salles do Parangolé, no mesmo palco, cantando juntos, três, três bandas juntas. Só, Sando Moura e Vênus, para promover eventos desse forte, tá? Queridão, sorte aqui para você. Deus abençoe sempre a sua carreira. Sua vida livre você de tudo que inveja, de tudo mal, e que você consiga progredir e trazer mais entendimento para a gente. E aproveitar, Fábio, nós falamos aqui das mulheres, aqui do Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres aí, todas as mães, porque hoje criar um filho não está fácil, uma filha, e a mulher é uma coisa bela demais, e parabéns vocês mulheres aí, aos machistas, machismo está por fora, né? Deixa as mulheres viverem a vida delas, mas as mulheres também têm que ter a consciência também, que às vezes se acedem um pouco em rede social, se expondo um pouco, acho que não tem necessidade, né? Então vamos viver em harmonia todo mundo, e parabéns aí a todas as mulheres aí que estão nos assistindo, vocês são nota 10, viu? Vem curtir os dois eventos, tá? Eu, Sando Moura e toda a equipe, esperamos vocês. E aí, Sando Moura e toda a equipe, esperamos, e aí, Fábio, nos acedem a resposta, e aí, Fábio, nos acedem a resposta, e aí, Sando Moura e toda a equipe, esperamos você, e aí, Fábio, nos acedem a resposta,